Muito bem, são 10 horas e 46 minutos, nós estamos de volta ao vivo na Jovem Pan News nesta quarta-feira. Paulinha, aí o nosso tão famoso quadro Não Convide para a Mesma Festa não para, né? Porque a gente vai falar agora sobre uma resposta, gente, da mulher do ex-presidente Lula, a socióloga Janja, para a primeira-dama, Michele Bolsonaro, após ela compartilhar um vídeo em que Lula aparece participando de uma cerimônia de umbanda. Explica pra gente. Vamos recapitular toda essa história, né? A primeira-dama, Michele Bolsonaro, respondeu às críticas da oposição por dizer que por muito tempo a presidência foi um lugar consagrado aos demônios, compartilhando exatamente esse vídeo do ex-presidente Lula, dizendo isso pode? Bom, esse vídeo, que até a gente pode exibir aqui ao fundo enquanto eu explico, foi originalmente gravado no ano passado durante um evento na Assembleia Legislativa da Bahia em Salvador. Nessas imagens que foram publicadas pelo deputado Paulo Teixeira do PT em agosto, o Lula recebe um banho de pipoca, o que é uma celebração na Ubanda feita para proteger e eliminar energias negativas. A Michele compartilhou nos seus stories uma publicação que é da vereadora Sonaira Fernandes, na verdade. Ela não compartilhou esse vídeo postado pelo deputado PT. Nessa postagem da Sonaira, ela diz o seguinte, olha. Lula já entregou sua alma para vencer essa eleição. Não lutamos contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. O cristão tem que ter a coragem de falar de política hoje para não ser proibido de falar de Jesus amanhã. Então diz essa postagem original que foi colocada nos stories da primeira-dama. Bom, vou trazer também aqui a repercussão do pastor Marcos Feliciano, que diz o seguinte, olha. Lula na Ubanda, Roberto Barroso com João de Deus. Tudo pode, mas a primeira-dama Michele Bolsonaro falar em Jesus causa escândalo. Liberdade religiosa seletiva, mídia asquerosa, disse Marco Feliciano. Bom, em nota, a assessoria de Lula disse que o ex-presidente respeita as religiões e sua liberdade de culto e não hostiliza manifestações religiosas. A mulher do ex-presidente, a Rosângela Silva, conhecida como Janja, respondeu indiretamente a Michele no Twitter. A gente vai conferir aqui o post. Ela disse que aprendeu que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e respeito. Não importa qual a religião e qual o credo, a minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios. Também teve uma nota da frente interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arns, que diz o seguinte, vou ler aspas aqui para vocês. Ao atribuir às administrações anteriores uma consagração ao demônio, a primeira-dama repete uma antiga prática excludente, beligerante e preconceituosa, que, conforme demonstrado pela história, usa a divindade para tornar o semelhante um inimigo desumanizado, ligado a forças nefastas e que podem, inclusive, ser alvo de violência de forma legitimada. Portanto, um maniqueísmo fundamentalista e perigoso, característicos de regimes fascistas. Essa nota aponta ainda que, quando, no discurso da Michele, ela diz que quem incomodava o governo era Jesus e não o seu marido, a primeira-dama faz ali uma afirmação que vai contra a Constituição Federal, que não permite a vinculação do governo ou de figuras governamentais a quaisquer outras religiões. Eles fecham o comunicado dizendo o seguinte, e em nome do respeito à fé pedimos que a primeira-dama se retrate imediatamente dentro dos princípios cristãos do amor ao próximo, que afirma professar e age em conformidade com as leis que regem nosso país, a fim de que seja verdadeiramente uma pátria para todos os brasileiros e brasileiras, indistintamente de opção religiosa ou política. Uma grande treta, não é, Paulo? Paulinho, como é que você vê essa participação aí das primeiras-damas, né? Porque isso também é algo novo. As primeiras-damas com um pouco mais de destaque nas campanhas, os próprios presidentes colocando... Ah, já não tem destaque, não. Ah, mas... Eles estão querendo que ela fique quietinha. Então, mas você vê um movimento nesse sentido, o Bolsonaro colocando a Michele para falar, a própria Janja querendo aparecer mais agora, se destacar. Eu acho que isso é diferente. Eu, pelo menos, não tinha visto uma campanha em que as primeiras-damas tivessem esse protagonismo como estão tendo agora. Isso é muito legal. A Michele, né? Eu acho, pelo menos, legal. Eu acho que começou com a Michele. O Bolsonaro, o machistão, dando protagonismo... A imprensa vê todas as manifestações da Michele, que é uma evangélica pentecostal, e ela trata como se fossem atos de extremistas loucos. E foi isso que ela colocou na publicação dela. Ao mesmo tempo que eu sou tratada como uma extremista louca por ser uma evangélica pentecostal, lembrando que os evangélicos hoje estão se aproximando para se tornarem a religião majoritária no Brasil. Alguns estudos já mostram que já é majoritária. A imprensa acha maravilhoso e trata lindo o Lula tomando um banho de pipoca. E a imprensa realmente, a mídia, a esquerda, que é tudo a mesma coisa, a imprensa, a mídia e a esquerda, odeiam o cristianismo. Sempre odiaram, né? Já reparam? É fácil, vocês reparam como é que um cristão, como é que os personagens cristãos são tratados na novela da Globo e como é que são tratados os que seguem as religiões de matriz africana, né? Agora, tem uma ignorância aí muito grande, e o Guga é ignorante sobre muitos assuntos, mas sobre religião ele está de parabéns. A religião cristã, Guga, condena todas as formas do que ela chama de paganismo. Só se você lê a Bíblia, está na tua Torá também, só se você lê, não tem nada, absolutamente nada a ver com a vergonha de Noé, que essa sim é um pensamento totalmente refutado dentro da igreja católica, dentro das próprias, todas as matrizes evangélicas. Então por que você considera demoníaco? Porque você falou isso aqui, né? Você falou que... Eu, claro. Então por que você considera demoníaco? Qual é a sua justificativa? Porque eu considero a Bíblia a revelação de Deus para os homens, e a Bíblia condena todas as formas de paganismo e associa essas formas de paganismo a atos que não são de Deus, que são do adversário, são do Satã, são demoníacos. Você leu aquela parte do... Eu teria que passar um programa morning show inteiro para te dar aula sobre Bíblia. Você leu aquela parte do cordeiro de... Jesus não veio aqui como o cordeiro que veio para ser sacrificado e limpar os pecados da humanidade? Por que ele não limpou, quando ele foi sacrificado, os pecados desses que você considera demoníaco, das religiões pagãs? E você não acha que é um pouco reacionário demais? O Papa não considera nenhuma dessas religiões pagãs como demoníacas. Isso é um pensamento muito antigo. O Papa não considera. O Papa não considera. O Papa disse. O Papa Francisco não considera. Porque o Papa Francisco é mais um, né? É mais um. Mais um de esquerda. Ele foi para Cuba, se reuniu com a ditadura e nem quis conversar com os preços políticos para você ver. O Papa Francisco, ele é mais um colocado aí pelo globalismo para ter uma revolução comunista. É mais um. Muita ignorância. Vamos lá, Turma. Vamos lá, Paulo. É não, porque eu ignorar, sinceramente, um sujeito que chama religião de matriz africana, de demoníaco, que para mim é um super ignorante. Vamos lá, Paulo, por favor. Nada supere essa ignorância para mim. Espera aí, Cuba. Espera aí, Paulo. Essa é a posição da maioria das igrejas cristãs, inclusive da igreja católica, não sobre as religiões de matriz africanas, sobre todas as religiões animistas e todas as formas do que o cristianismo considera paganismo. É só você ler o amplo, amplo, ampla literatura que a igreja católica tem a esse respeito. Falando disso há muito tempo, muito tempo, na Europa, falando sobre isso, na colonização, falando sobre isso, não tem absolutamente nada a ver com Noé. A sua pergunta sobre por que o sangue do cordeiro não limpou esses pecados, meu filho, passa um dia, vai a uma igreja, lê um livro, lê Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, só para você ter, assim, o Crash Course, o básico. Lê a Torá, você não é judeu. Lê a tua Torá, que você vai ler. O próprio livro de Deuteronômio. O próprio livro de Deuteronômio. A Torá nunca falou essa bobagem. Você vai ler, tá lá. Nunca falou em demônio. Se eu te ganhasse dois minutos, eu pegava aqui e pegava... Nunca falou em demônio, a gente não acredita em demônio. Não tem inferno. Mas vai, continua. Muito bem, fala, Paulinha. Não, o livro de Jó... Não, não, eu quero que você justifique por que as religiões pagãs são demoníacas. Porque se você não sabe, isso é intolerância religiosa. Você nem deveria falar uma bobagem dessa. Isso é considerado intolerância religiosa. Você dizer que uma outra religião, porque não é a cristã, é demoníaca, isso sequer você poderia dizer. Eu acho que você não conhece nem a lei. Eu posso dizer... Conhece nem a lei. A doutrina é cristã. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Um, não é a lei. E dois, se fosse a lei, eu não me importaria em morrer pelo que está escrito na Bíblia. Não tem nenhuma dificuldade em fazer isso. Nenhuma. Você quer defender, então, que as religiões que não são cristãs são demoníacas. Você acha correto isso? Olha, querido... Ele acha que tá certo. O Papa tá largo de você dizer pra vocês. Não, porque essa é uma discussão que a gente vai ficar aqui... Não, mas eu não consigo concluir uma porcaria de um raciocínio. É que a gente vai ficar aqui se estendendo nessa discussão, que é uma discussão que, enfim... Fala, Paulina. Não, só ia trazer... Independente dessa discussão, enfim, religiosa, sobre quem aceita, quem não aceita, como lideranças políticas que são... A Michelle envolvida, porque como se... Enfim, primeira-dama, como o próprio Paulo trouxe, ela não é ou política em si, mas o Lula, enfim, sendo e pretendendo ser ainda. Eu não sei. Eu não vejo nada de estranho em acenas pra receber bênçãos ou outras religiões. Eu não vejo isso como problemático. E nem da Michelle expressar a fé dela. Eu acho que o problema é quando ela demoniza as outras fés. Entendeu? Acho que é aí que mora o problema. Porque, de fato, independente das convicções dela ou de qualquer outro político, eles estão ali representando todos os brasileiros. Ela é a primeira-dama de todos os brasileiros. Ela não é só a primeira-dama dos pentecostais. Então, quando ela demoniza as outras religiões, eu acho que aí é um lugar perigoso. E quando o Lula recebe uma chuva de pipoca, independente da religião dele, eu acho que é um aceno de aceitar... De aceitar as minorias também. Uma coisa que é o que é, entendeu? Cada um tem a sua fé. Aqueles que são tratados como demoníacos por pessoas como Paulo. Por favor, fala. Reparem que eu acabei de falar aqui o que é a posição das igrejas. Eu não emiti juízo de valor. E você dizer... E mesmo que tivesse emitido... Tolerância... Tolerância significa o seguinte... Que é a minha posição. Você pode adorar a Deus, qualquer Deus, ou Deus nenhum. Essa é a posição... Eu já disse aqui no programa anterior... Inventada pelos regimes democráticos cristãos. Essa posição de você poder adorar qualquer Deus, ou nenhum Deus, não existe, sequer existia isso. No Oriente, ainda no mundo islâmico, esse conceito de laicismo, sequer existe. Você nem sabe do que você está falando. Os regimes fascistas e comunistas... O Google usou aqui esse termo. Regimes fascistas... E teve um cara aqui também, um desses, que a reportagem repercutiu, os regimes fascistas... Regimes fascistas e comunistas são totalmente anticristãos. Substituem o cristianismo pela adoração ao Estado. E tolerância religiosa... É a Michelle virar e falar assim... Olha, Lula, você pode tomar o seu banho de pipoca, mas não vem querer criticar a minha fé. E é exatamente isso que tem que ser feito. Agora, não implica, e nunca implicará, nenhum cristão jamais vai fazer isso, em você dizer... Não, não, isso aqui está correto. Pode fazer que está bom. Não. Por quê? Para a visão de todos os cristãos. Todos é um exagero. Da imensa maioria dos que se chamam cristãos, isso é condenável. Todas as formas de paganismo são condenadas. E digo para vocês, vocês podem tomar o poder que todos nós vamos morrer repetindo isso. Já morremos. Nossos antepassados já morreram antes. Eles não se importam de morrer por Cristo. Vou ler a Torá para ver se exorciza aqui um pouco o ambiente. Boa, 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 boa. Ou a Bíblia, ou a Torá, Deuteronômio 18, 9 a 13. Na verdade, 10 a 13. Agora que cai, né? Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Olha, se isso for intolerância religiosa, eu lê aqui a palavra de Deus, segundo a minha religião, e o que deveria ser a religião do Google, então caprichem. Chamem isso de intolerância religiosa. Agora, não dá pra ir contra o que a doutrina cristã pega. Você pode... E não dá pra negar que os países onde as pessoas gozam de mais liberdade religiosa são os países de maioria cristã. Muito bem, queridos.